Fala galera do nosso canal José Leandro, fala galera! Ontem quem escalou o time foi o Jorge Sampaoli contra o Curitiba Mas antes de inscrever e assinar o meu canal, desce o like e ativar o sininho da José Leandro É só você observar como joga os times do Mário Jorge e como o Flamengo jogou ontem Então quem escalou o time ontem foi o Jorge Sampaoli Intensidade rápida na saída de bola, não é isso? Rapidez na transição, marcação alta o tempo inteiro Então é assim que gosta de jogar os times do São Paulo Quem acompanha o Jorge Sampaoli sabe que ele gosta de jogar como o Flamengo jogou ontem É muito cedo sim, mas quem escalou o time foi o Jorge Sampaoli ontem Então vai dar super certo, eu acredito muito que vai dar super certo Porque o Jorge Sampaoli gosta desse tipo de esquema tático E tem jogadores no Flamengo pra isso Então eu creio que vai sim essa intensidade rápida na saída Transição rápida de trás Muito diferente do Vitor Pereira que gostava de sair cadecendo a bola O Jorge Sampaoli já é totalmente ao contrário Ele gosta de uma transição rápida na saída de bola Intensidade alta Todo tempo intensidade alta, marcação alta Foi como a gente viu ontem contra o Curitiba E vamos continuar a ver contra o Nublense no meio da semana E vai ser assim os times do São Paulo E por isso que eu acredito muito no trabalho do Jorge Sampaoli Eu creio que vai dar super certo, porque ele gosta de trabalhar dessa forma Ontem já foi uma pequena amostra como o Jorge Sampaoli escala o time Então vai ser desse jeito Então eu acredito muito no trabalho do Jorge Sampaoli Vamos encaixar esse time E vamos brigar por todos os títulos que tem pela frente Porque o Jorge Sampaoli é um baita de um técnico E tem peças pra isso Diferente do técnico anterior que não tinha peças pro esquema dele Ele não foi humilde pra esperar as peças chegarem Já o Jorge Sampaoli tem peças pra forma que ele gosta de jogar Intensidade rápida Isso na saída de bola, marcação alta Ele tem essas peças pra isso no Flamengo E ele só vai jogar ou com o Pedro ou com o Gabigol Ele não vai botar os dois não, viu? Dá-lhe José Leandro Neto Rápido Rápido É Rápido Obrigado.